DJ Diego, a mídia aceita o meu amor Zumba, zumba Olha, eu não consigo viver Por qualquer motivo ela briga Não posso assistir a TV Se passar bem dia, ela xinga Tudo não passou, deu contor de fada Se ela me enganou, falou que era safada Eu me apeguei a essa movilhada O que não vi nas outras, encontrei nessa safada O que não vi nas outras, encontrei nessa safada Vai ter sempre o pão da sequência do Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Olha, eu não consigo viver Por qualquer motivo ela briga Não posso assistir a TV Se passar bem dia ela xinga Tudo não passou de um conto de fada Se ela me enganou, falou que era safada Eu me apeguei a essa mafiada O que não vi nas outras encontrei nessa safada O que não vi nas outras encontrei nessa safada Vai ter sido o pum na sequência do Toma, 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 toma Na sequência do Toma, 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 toma Na sequência do Toma, 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 toma É o Preca Zumba Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube Pide ao Rostro e DJ Diago de Paratybi 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 Pide ao Rostro e DJ Diago de Paratybi